Em janeiro de 2003 foi criada a lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas que fazem parte das grades curriculares, dos ensinos fundamental e médio. E também estabelece o dia 20 de novembro como o dia da consciência negra no calendário escolar. Foi promulgado em 9 de janeiro de 2003 pelo presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil, 20 anos se passaram e ainda a gente não vê essa lei sendo implementada nas escolas de fato. E muitas das vezes acaba a critério dos professores negros que executarem nesses estabelecimentos de ensino, sendo que teria que ser ministrado por todo o corpo docente. A importância de se estudar sobre a sua própria história nos faz entender todos os processos que construíram esse país majoritariamente preto. Um povo sem história é um povo esquecido. E foi preciso a população negra adentrar em massa nas universidades, graças às ações afirmativas, como a cota, por exemplo, para ter acesso à sua própria história. O tema é de extrema importância ser abordado na escola. O racismo existe, persiste e é de urgência combatê-lo. É necessário também uma educação antirracista, desenvolvendo projetos, ações e práticas para preparar o aluno para lidar com o assunto e assim fortalecer o antirracismo. A lei é fruto da organização e luta conjunta com diversos agentes sociais protagonizados pelo movimento negro. Nós, pessoas negras, não somos descendentes de escravizado e sim de reis e rainhas africanos. Ao longo do século, a contribuição do povo negro para a formação política, social e tecnológica foi apagada, como se nós não tivéssemos criado nada. E quando se conta a história dos povos africanos e seus descendentes, é sempre contada, né galera? Com aquela visão europeia, sempre colocando a população negra em um lugar de serviçal que aceitava tudo, como se a gente não reivindicasse o nosso lugar, o nosso espaço. Apresentar a trajetória, os efeitos e as contribuições desses povos, a partir de suas visões, lhes garante o papel de protagonista na construção da sociedade brasileira. Entende a importância disso? Porque é isso galera, um povo sem história é um povo esquecido. Bora lá, fazer essa lei aí, cobrar do governo, cobrar das instituições para que realmente seja aplicada na sala de aula vai fazer toda a diferença para a nação lá no futuro, hein? Quer dizer, no presente e no futuro. Bora lá, Brasil!